A empresa alemã de venda por catálogo Neckermann abriu falência. O pedido foi feito depois do proprietário, o fundo Sun Capital Partners, ter recusado financiar o plano de reestruturação negociado com os sindicatos e que previa o despedimento de 1.400 trabalhadores. A empresa queria concentrar um negócio na internet, mas agora estão em risco 2.400 postos de trabalho. Um dos empregados diz que é o Fink, com 60 anos não vai encontrar trabalho. Uma funcionária acrescenta, estou chocada, as pernas ainda tremem porque não esperava isto. Outra adianta, as pessoas estão em choque, tristes, choram. As dificuldades da Neckermann não são únicas no setor das vendas a retalho na Alemanha. A crise na zona euro e a queda do consumo interno obrigaram também a CarStat a anunciar a supressão de 2.000 empregos nos próximos dois anos e a rede da drogaria Schlecker pediu falência, pondo no desemprego 11.000 funcionários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.